Mais de 40 mulheres que dividem o dia a dia entre o trabalho, a família e as tarefas domésticas receberam o Prêmio de Mulher Empreendedora 2018. São goianas que conciliam várias tarefas com sucesso. Para mim é um orgulho muito grande receber esse prêmio, eu estou me sentindo muito lisonjeada, que é como se as pessoas, a população estivesse dizendo para mim, parabéns, parabéns pelo seu trabalho, você está no caminho certo. E isso para mim é motivo de uma alegria enorme, né? É gratificante, né? É gratificante, eu sei que teria outras mulheres para estarem no meu lugar e sou eu. Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade do deputado Jefferson Rodrigues, da TV Record, por estarem aí sempre ao nosso lado, né? Ajudando a gente dia após dia, porque sem a Record, na minha vida, isso nada estaria acontecendo. Os idealizadores do prêmio, Breno Alves e Leonardo Arruda, da revista Viver Goiás, entregaram o certificado de honra ao mérito pelos serviços prestados à sociedade goiana. O reconhecimento do trabalho que a gente faz ao longo de todo o ano, onde a gente se dedica e a gente com certeza dá o melhor de si. É um orgulho, todas as mulheres que estão aqui, é uma honra estar ao redor delas, gente. Só tem mulher importante aqui, mulher bonita, estou me sentindo lisonjeada. O deputado, pastor Jefferson Rodrigues, que propôs a solenidade na Assembleia Legislativa de Goiás, reconheceu a luta e falou da importância da valorização da mulher. Na realidade, estamos homenageando todas as mulheres goianas, especialmente as empreendedoras, que através da sua sensibilidade, da sua garra, da sua determinação, muitas vezes têm ido à frente aí com uma dupla, às vezes até uma tripla jornada de trabalho. E têm desempenhado o seu papel com maestria.